Então, todo mundo que a vida toda comeu trigo fermentado naturalmente, nunca sofreu o que a gente sofre hoje. Porque hoje a fermentação química, aliás, vamos comentar que a padaria nem padeiro mais tem, né, Jô? É um montão de bisnaguinha no freezer esperando para jogar no forno. Aquilo é cheio de fermento químico. Então, o pão brota e o glúten está intacto desse tamanho, cara. E é isso que tem machucado a gente. São algumas coisas. Primeiro que o trigo mudou, a sua formação genética, isso foi natural. A maneira de preparar o pão e a massa mudou. E a quantidade de oferta, eu costumo repetir uma amiga que diz que a oferta é leviana na era moderna. Porque antigamente, para você comer um pão ou uma massa, você preparava a massa para comer o pão. Hoje você acorda, come pão. No lanche da manhã, você come biscoito. Você vai no laboratório, no hospital, você pega trigo. No almoço, tem mais. No posto de gasolina, você para, você come trigo ou leite. Parece o Museu do Leite. Tem 12 tipos de iogurtes coloridos e não sei o quê. Parece o estande de leite. Você vai no posto de gasolina e tem todos os tipos de derivados do leite. Isso é indústria te assolando aí. Então, se você não tomar cuidado, você se entope de leite e trigo. A oferta obscena, o consumo é enorme. E o trigo e o leite não são alimento para você consumir a sua vida inteira. Em algum momento, todos nós teremos algum problema com um deles ou ambos. Explica essa relação do leite, porque o leite, na natureza, ele é feito para amamentar filhotinho. Bezerro, né? Bezerrinho. E o leite da mãe para alimentar? O bebezinho. Quem é que enfiou o leite da vaca na tua boca? Por que não pegaram de outro bicho, então? E o leite da vaca na tua boca?